Olá meninas, Mônica da ArtCountry, para a nossa aula do Arte na Caixa, fevereiro e março. Hoje é a caixa redonda. Eu vou abrir aqui para ver se já tem alguém aí me esperando. Se não, nós vamos esperar as meninas entrarem. Já tem duas pessoas. Sandrinha, boa tarde. Aqui está um calor, meninas, olha. E é um tal de tiro e põe o óculos, porque eu não enxergo, para ler. Oi Leila, tudo bem? Olímpia. Rose, boa tarde a todas. Bom, hoje nós vamos fazer, a Denilson vai mostrar aqui, eu dei uma adiantada nas peças, mas foi só, olha, é a caixa que eu pintei a base de preto, e ela por dentro e por fora de Tiffany, porque esse Tiffany, a Folcolor mandou ele muito ralo, ó, vai ter que dar mais de duas mãos para cobrir, tá? Não sei por que que está tão ralo. E eu pintei aqui, ó. Os arabescos, alguns eu já pintei de PVA preto, tá? Oi Carole. Bom, então é assim, ó. Nós vamos fazendo, ali já está adiantado, as meninas vão entrando, e nós vamos fazendo devagar e vamos conversando. Ok? Eu vou pegar agora PVA preto, e vou pintar aqui, ó, os dois apliques que faltam, pincel macio, hidratado. Aqui não tem segredo, né? É só ir passando. Obrigada pelas que já estão inscritas no próximo curso. que é o de abril e maio. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Marina. Salete. Ó. Vendo, bate bem aqui dentro, ó. Bom, vamos deixar eles aqui com jantar. E aí, ó. 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 Segundo passo a gente vai pegar a nossa correntinha. Algumas receberam assim dourada, outras mais ouro velho, mas independente da cor, ó. E aí, ó. Pinta ela de preto. Depois, limpa. Espera aí. Porque a minha mão tá tão suja de preto, que eu limpo um lado e sujo o outro. Mas, ó. Aí, põe aqui de ladinho pra ela secar, tá? Tudo bem? Olha, agora com o pincel um pouco mais fino, eu vou chegar aqui, para não deixar esse preto, o verde que borrou aqui no preto, tá? Mas não precisa se preocupar muito, aquela correntinha vem aqui, ela vai tampar a maioria desses defeitinhos. Bom, vamos deixar secar, embaixo já está seco. Já vou aproveitar... Boa tarde, Magda, boa tarde, Fátima. Já vou aproveitar, vou pintar esse pezinho de preto. Vou deixar ele aqui secando também. E aí, meninas? Mas quem não respeitou, Cleonice? São três horas, eu trouxe já antes, eu não comecei antes. Eu já deixei adiantada a peça. Eu não fiz nada, eu vou voltar e vou falar tudo de novo, não se preocupe. Calma, gente. Não, não perdeu, ninguém perdeu começo nenhum. Vocês estão com os ânimos exaltados. Acontece que a peça, o verde está sem cobertura. E eu passei uma mão de verde para adiantar. Só isso. Mas não é que eu comecei antes da hora, não. Você está enganada, Cleonice? Eu entrei três minutos antes, isso tudo eu já tinha feito anteriormente, tá? Ó, foi passado o PVA preto aqui, PVA verde, Tiffany aqui, Tiffany aqui, Tiffany aqui, tá? Porque o Tiffany está muito transparente, vai precisar umas duas, três mãos. Então a ala ficaria muito longa. Foi só isso que eu fiz. Bom, então aqui, eu vou pegar agora aqui, como já está seco. Eu vou lixar a tampa, ó. A correntinha eu fiz, eu mostro outra vez, Cleonice. É só passar tinta preta, mas já eram três horas a hora que eu fiz a correntinha. Mas eu nunca me neguei a mostrar outra vez, não estou entendendo porque você estava fazendo isso. Pega outra correntinha, por favor. É só um pedacinho, né? Eu não tinha estudo isso. Vou ficar mostrando. Vou pegar a tigela. Vou pegar a tigela. E o vídeo fica gravado, né? Mas tudo bem. Ó, passou a tinta preta. Limpa. Ela fica envelhecida. E aí você põe para secar. Deixa eu dobrar aqui. Aí você pega um paninho, tira o pó. E aqui, ó. Eu vou precisar troca essa água. Ó. Ó. Já é a segunda mão, tá? Eu não sei se o de vocês também está, assim, fraco. Mas o meu tá. Então, preciso de... Essa cor é legal, né? É tinta preta PVA que passa na correntinha. É isso. Agora esse aqui nós vamos deixar secando. E aqui, ó. Eu vou dar a segunda mão dentro. Eu tô só limpando, tá cheio de uma... Fulizinho preta. Ó. Segunda mão dentro, ó. Segunda mão dentro, ó. Tá muito calor. A tinta tá ficando dura. Tá muito calor. A tinta tá ficando dura. Aí, quando é assim, você hidrata só a pontinha do pincel. Pro pincel correr melhor, tá? Aham. Tá menos. E agora eu vou... Tinta na mão dentro. Tá bem. Não, não tenho, Patrícia. Esse pincel é da Tamarco, já vendi ele faz um tempinho já. Deixa eu dar os tempinhos agora, já em''jesmos até agora. Eu preciso desina pra não agir meu dia. Eu sou prônimo alemão da olar Benota. Hoje eu vou passar por aqui. Se tícer é vindo, eu vou passar por aqui. Tá? Agora eu vou pintar aqui em cima e vou dar a segunda mão na tampa pelo lado de fora, tá? Por enquanto que ali dentro seca um pouquinho pra eu poder dar a segunda mão por fora. Não tem, Patrícia Pinto. Não tem pra vender esse pincel. Esse pincel já foi vendido aqui há muito tempo. É da Tamaco. Não tem ele pra vender. Não tem ele pra vender esse pincel. Não tem ele pra vender. Vamos deixar secar Para a gente poder Pode lavar Não Boa tarde, Nilza Boa tarde, Otália Boa tarde, Samira Aqui eu pintei Todos os biscoitos De PVA preto E os pezinhos também Tá? Bom, aí aqui é o seguinte, ó Eu já tenho uma bolachinha aqui pronta Você faz da seguinte maneira Você pega a bolacha crua e o papel Aí você põe o teu papel aqui, ó Vou usar essa, né? Umidece o pau Um pincel qualquer Passa cola na sua plaquinha Quem eu estou usando cola branca Quem quiser usar cola de equipagem Também não tem problema, tá? Tá? Aí você vem aqui Coloca a sua dona Aqui em cima Esse papel é aquele que já está laminado Então ele é muito difícil Ele não rasga, né? E ele é muito difícil de Criar bolha Porque ele é grosso Aí você vem aqui Ou com a tesoura Ou com a lixa E ele é muito difícil de E ele é muito difícil de Agora que já cortou Você vem e afirma as pontas Não, porque eu limpei, né? É só para dar uma envelhecida Ela não vai ficar preta Eu limpei ela Sempre fiz isso Todos os meus baús Nunca tive problema Tá bom? Então a decupagem está feita O objetivo dela é ficar assim, ó Como se tivesse descascada mesmo Como se tivesse descascada mesmo Eu vou secar aqui dentro Porque está demorando um pouco Oi, Cláudia Oi, Francineide Olha, meninas O meu verde está muito ruim Então eu vou consertar aqui alguns lugares Que não ficou bom, tá? E aí começa E aí Deixa secando aí, senão não vai dar Não vai dar só Não vai dar só Bom Aqui Eu vou Passar uma mão de Ah não, preciso passar o verde aqui atrás Foi só por isso que eu adiantei Tá, porque Melhor não corte Tá, porque eu adiantei Bom, aqui Vamos secar Tá, porque eu adiantei Tá, porque eu adiantei Tá, porque eu adiantei Ah, peraí gente Eu vou tirar isso Não aguento Não aguento, a mão soa muito Bom Agora Eu vou secar aqui dentro Não aguento Não entendi Um beijo Bom Aqui eu vou pegar uma estourinha de dente Vou molhar aqui, ó Eu vou hidratar ela Vou molhar no PVA Vou testar aqui, ó Vou testar aqui, ó Peraí Peraí A tinta aqui Endureceu O calor Tá aqui Ó 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 Obrigado. E vamos deixá-la aqui de lado secando, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer... Tá muito calor. Não, Nilson, não vendo não. Eu comprei na Mega. Segura ela assim, André. Vai virando. A Andréa vai segurar aqui pra vocês poderem ver, ó. Tá indo? Vem com a filha. Vai virando. Vou virar. É que eu tô fazendo sem olhar, viu, menino? Por aqui eu não enxergo. Não tá ficando pintado e suiu. Peraí, agora deve ser ela, é. O papo aqui ainda. Mais um pouquinho. Peraí. Tá pra ver ele, Nilson? Não. Não? Dá pra ver se fazendo, né? Dá pra ver o resultado. Depois a gente mostra isso pertinho. Acho que agora... Agora é no espelho, né? Tá, agora vem o pé. É isso aí. Dá pra ver? Eu que me sujei todo. Dá? Dá, né? Então, Cláudia, vamos deixar fazer propaganda da louca por caixa? Lá no site dela, tá bom? Lá. Assim de longe, né? Sim. Lá no site. Lá no site. Lá no site. Bom, aqui, ó. Já fizemos a parte de dentro, tá? Agora, a gente vai pegar essa buchinha aqui, ó. Vai molhar ela, dá uma secadinha. Vamos bater no preto, descarregar. E vir com ela aqui, ó. E agora, aqui, ó. Em cada um dessas frestinhas, tá vendo, ó? Ó. Então, ó, agora a gente abastece de novo. Mas descarrega bastante, tá? Tá? Então, ó, agora a gente abastece de novo. 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 E aí, ó, agora a gente abastece de novo. E aí, ó, agora a gente abastece de novo. E aí, ó, agora a gente abastece de novo. Ó, tá? Aí agora você vem aqui em cima e ó. Ó, vocês vão ver quem ancha, às vezes, do mesmo. Aí depois, no final, embaixo, a gente retoca tudo, tá? Tira do gancho, André, por favor. Aí você vai pegar um pincelzinho pituar e ó, porque aqui embaixo mesmo, ó, vendo aqui, ó, bem aqui embaixo, a esponjinha não pega, ó. A caixa por dentro vai ficar assim, a tampa por dentro. Vai ficar assim, mas a tampa por fora e a caixa por fora, nós vamos passar a gel, tá bom? Tá bom, Miriam. Oi, Gabi. Tá bom, Cláudia? Não, sem problema. Bom, então aqui agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos envelhecer. Deixa eu achar um pincel aqui, só. Já o envelhecedor tabaco, vamos agilizar aqui. Ó, nós vamos pôr no gel, água, diluir ele, ó. Tá dando pra ver aqui? Ó. Ó, olha. Agora você vem com um paninho, molinho, limpinho, e ó. Se quiser umedecer o paninho também pode, ó. Umedece e sai mais, tá? Eu acho que pro meu gosto ficou pouco. Cadê meu pincel? 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 Então, agora eu passo aqui, ó. Até ficar no ponto que eu quero. Eu quero um ponto mais envelhecido do que aquele. Então, aqui, ó. Tá? Tá? Tá. Agora eu vou envelhecer a caixa. A caixa, eu vou aconselhar vocês a não fazer inteira. De uma vez. Vai passando. E, ó. Vai limpando. Vai enchar em diversão aqui. É. Vamos lá para o o do 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 do. T全部 do Christianástico. Depois do slashso seguir eles vimos. Não faz atenção. Não faz atenção. Lá passeratão para eles montam bem. Peça. Bucais Mari. Vamos lá. Está dando para ver? Está dando para ver? Está dando para ver? Deixa eu tirar umas coisas aqui de cima. Tinha para ir comer para lavar? Não, tinha para ir para ir. Vai lavar todos eles. Então, aqui nós vamos pegar os nossos bispitos. Vamos lá. 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 Na tinta Tiffany, nós vamos fazer umas... Vamos lá. 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 E agora você pega e faz em todos, tá? Vocês vão entender. E agora você pega e faz em todos. E agora você pega. E agora você pega e faz em todos. Se sair, está bom. Ó, é a mesma coisa. Tá dando pra ver aqui? E agora eu venho aqui com um paninho. E vou limpar. E agora você pega e faz em todos. 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 E faz em todos. E faz em todos. E agora você pega 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 e faz em todos. Agora nós vamos pegar a pátina, ouro, no dedinho, ó. Aí a quantidade, tem gente que gosta mais dourada e tem gente que gosta menos dourada. Hoje aqui o nosso objetivo é passar com o dedo por cima, pra que fique somente no relevo, tá bom? Nós vamos dar o acabamento na lateral. Ó. Ó. É o do ferrugem. E aí E aí E aí E aí E aí Dá um gole desse refrigerante E vamos passar em todos, tá? Que agora nós vamos acabar aqui Nós vamos montar a caixa, tá? Obrigada, Otália Bom, eu não sei se todas já sabem A gente já lançou na quinta-feira O ArtCount na caixa, abril e maio Tá? Quem quiser ver os kits é só me pedir Eu mando as fotos e o vídeo pelo WhatsApp Agora nós vamos vir aqui, ó Aí aqui, ó Você olha, até que eu tava fazendo virado pra vocês Deixa bem douradinho, tá? Aqui na... Nessa borda aqui, ó Agora você pega um pincel desse duro Que o meu nunca cabe aqui dente, né? E, ó, de cabo a rabo, ó Não para no meio Já fizemos na tampa Vamos pra caixa, ó Dá pra ver? Quando acontece isso Vem aqui e tira, tá? Que o aplique vai cobrir, tá? Mas é, ó Isso é porque o meu pincel tá... Obrigado Aqui dentro, ó Só risquinho, ó 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 Deixa eu achar um jeito de pegar aqui, ó A pátima aqui, meninas Porque Minha pátima tá acabando E o pincel é maior do que esse Olha Deixa eu mostrar Aqui dentro Ó Ó Ó Ó Aqui o certo era pintar de preto de novo, tá bom? Bom, aqui, sujar os pezinhos. Bom, esse aqui pode tirar, para quanto menos sujeira, melhor. Bom, quatro pezinhos, tá filmando aqui? Bom, aqui, sujar os pezinhos. Você vai pegar a gravura. Os deste modelo aqui, ó. Olha, é assim, ó, meninas. Os grandes... Vamos pôr a gravura bem no centro e vamos colar. Agora eu vou pegar... Tá vendo, ó? Passo nele... Seguro ele aqui no meio e aperto. E aí, eu já vou experimentar... Ó, este aqui, tá vendo? Então, agora eu vou pôr este. E a gente tem que fazer... Que vá dando certo. E aí, ó... É duro de encaixar, viu meninas, não é fácil não, é duro de encaixar, mas... Eu tô usando cola rápida, super bom, Deus. Eu tô usando... a minha não tem nem marca, mas é tipo bom, Deus. Então, e aí vai se adaptando aqui, tá? Então, vamos pôr esse desse outro lado aqui, ó. A minha massa foi... foi feito junto com a de vocês? É, exatamente. E ele não encaixa muito bem, né? Porque não foi feito pra isso, mas a gente... Como a massa é flexível, a gente põe ali e faz ela... Ela ficar encostadinha, né? Se achar que tem algum lugar aqui, ó... Tá vendo, ó, que precisa de um... E conforme a gente vai colar, né, pode... Essa é a nossa tampa, tá? Vocês gostaram? Eu gostei. Aqui atrás... Eu não sei se eu vou pôr essa dó ali. Você pôr na tampa ou dentro? É, eu acho que ela vai ficar melhor... No fundo da caixa. Coladinha aqui no fundo da caixa, tá? Então, vamos agora. Agora, você tem que prestar atenção, meninas. Isso aqui não dá a volta colado. Ele sobra um espaço. Então, a gente pega um aqui e o outro aqui. Então, vamos passar cola no primeiro. Ó. É que eu devia ter esquentado. Deixa eu esquentar esses, meninas. Que aí vai ficar mais fácil. Agora, o outro, a parte de trás, né? Agora, o outro, a parte de trás, né? Agora, o outro, a parte de trás, né? Ó, aí eu coloquei aqui, o oposto dele, ó, ele está aqui. Né? Né? Não é aqui, ó? É. O outro é aqui, ó, onde está o meu outro dedo. Então, eu vou assim, aqui, ó. Pera aí. Você colocou esse aqui pra cima. É isso, né? É. Então, ó. Pera aí. Olha, aqui, ó. Segura o meio. e aperta. Espera aí, não pula. Espera aí, não pula. Espera aí, meninas. Vou ter que apertar mesmo, porque não cola. Tem que apertar ele, viu, meninas? O meu funcionário aqui descontando até 30, né, Denilson? Aham. 150, 200. É, tem que só. Ó, aqui saiu um pouquinho do dourado. Então, agora, é o problema. Porque ele agora, ó, meninas, é em cima do vinco, pra dar o mesmo espaço entre aqui e aqui. Então, vamos deixar ele bem novinho, né? Então, vamos. Vamos passar a cola e achar o meio, ó. É aqui. Ai, colou um, meu Deus. É aqui o meio, ó. Aí. Colou o dedo na esculpa. Aqui a mesma coisa. Colou o dedo na esculpa. Ó. Aqui no meio. O problema é quando cola a patinha. Tá colando muito meus dedos. Porque a minha mão tá com muita cola. Mas eu... Mas não vai... Ó, meninas, ó. Não vai ser lá, né? Não vai ser lá, né? Agora vamos doar a correntinha. Vamos lá. 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 Segura a pontinha, vê se é bom. Cortou. Ela não quer segurar. É, mas essa não quer. Pronto. Segurou, né? Não? Não, depois eu dou um jeito nela. Vou mostrar de pertinho assim, né? É, mas essa não segura. Só essa, né? A pontinha pegou certinho. Bom. Mais alguma dúvida, meninas? Então, eu quero falar pra vocês. Quem quiser o arte na caixa de abril e maio é R$100,00. Eu já fiz um vídeo mostrando as peças, tá? Eu acho que vocês vão gostar. São peças com resina, com biscuit, mas diferentes dessa daqui completamente o Finalmente. tá bom, meninas? O vídeo vai ficar gravado. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigada. tchau. Tchau. Fiquem com Deus.